Depois de um banho, ele vem cheiroso, maravilhoso me procurar. E se isso estiver no meu corpo, como é gostoso a gente se amar. Morra com os cabelos, morreu e me vai traviar, te beija, me beija sem parar. Venha na pele, me deixa louca, venha na pele, me deixa louca, venha na pele, me deixa louca. Mes mens e mai, mes mens e bem, mes mens e mais, me deixa louca, venha na pele. Mes mens e mai, mes mens e bem, mes mens e mai, me deixa louca, venha na pele. Depois de um ano ele vem e cheirou Maravilhoso me procurar E se desmanchou no meu corpo Como olha a voz toda a gente se amar Mora, nos cadamos com a língua e me faz arrepiar Beija, me beija sem parar Veia na veia, boca na boca E a noite inteira me deixa louca Veia na veia, boca na boca E a noite inteira me deixa louca Mas mexe mais, mexe, mexe bem Mas mexe mais, e eu mexe também Mas mexe mais, mexe bem Mas mexe mais, e eu mexe também Mas mexe mais, mexe bem Mas mexe mais, e eu mexe também Mas mexe mais, mexe bem Mas mexe mais, e eu mexe também Mas mexe mais, mexe bem Tchau, tchau.